Estes são os jogadores e a comissão técnica do Deportivo Tátira, o próximo adversário do São Paulo na Libertadores. Lá de cima os venezuelanos veem o São Paulo abrir o placar logo aos 4 minutos. Com gol de zagueiro, Cicinho cobra escanteio e Rodrigo de cabeça põe a bola entre as pernas de Flávio 1 a 0. Mas o time brasileiro também tem falhas. Rogério Ceni não segura o chute de Axel e o Paraná empata. A bola é difícil, mas o goleiro tem que pegar, né? No segundo tempo, os venezuelanos continuam registrando tudo e compreendem por que o goleiro do São Paulo é famoso pelas cobranças de falta. Rogério Ceni deixa o time do Morumbi de novo na frente, 2 a 1. A defesa do São Paulo bobeia e Beto chuta no canto. Para nós, o Paraná de Castro é um excelente resultado. Ele é a referência, o finalizador e quando ele não joga você não tem outra referência, outro finalizador. Então você tem que mudar até o estilo da sua equipe jogar. Tchau! 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 Tchau!